O papo que eu faço, eu sempre tenho que ficar perto das pessoas, né? Como o Néstor falou, eu sou a caçula dessa família de sete. Eu me chamo Milena, sou psicóloga, sou especialista em psicologia também. Não é por acaso, né? Que minha mãe faleceu de câncer, então eu me especializei nessa área. Também sou formada em neuropsicologia. Também tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui com vocês hoje, sobre essa parte de doar, o que a gente ganha com isso. E também trabalho com terapia cognitiva comportamental, que eu trabalho hoje na cidade, na área privada, que é psicologia clínica. Que é a psicoterapia, né? Que hoje em dia está sendo mais falada, que é a própria terapia, que a pessoa vai lá, faz um acompanhamento por um tempo, né? Quando Janiele me chamou para falar desse tema, eu fiquei muito empolgada, né? Primeiro porque eu sou doadora de sangue e eu sou apaixonada por esse tema, pela nossa mãe. Foi a Janiele que fez eu ser doadora e eu me emociono de falar disso porque eu sempre me inspirei nela. E é muito legal falar desse tema porque o voluntariado e fazer o bem é exatamente sobre isso. É sobre influenciar pessoas. Como eu me inspirei nela a ser o que ela é, de fazer o bem para o próximo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo isso com alguém, eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso com alguém perto de vocês. Então isso mexe, mexe com quem está perto da gente. Então assim, tem vários benefícios da gente fazer o bem, né? A doação de sangue, para vocês terem uma doação, eu estava pesquisando mais sobre... Eu já trabalhei em RH durante oito anos e lá era uma empresa, né? Que lá reage pela CLT, eu não sei como que é o trabalho de vocês, se é público ou privado, mas você tem direito a uma folga, né? Para você sair para poder fazer a doação. Então para quem tem um trabalho privado, você tem esse direito de sair uma vez no ano para fazer a doação. Então às vezes muitas pessoas não sabem, mas é um direito, né? Para poder fazer esse ato de bondade. E um dos benefícios que se tem de doar o tempo, de doar o sangue, é a reciprocidade do bem também, né? Você se sente bem fazendo aquilo. E eu não queria só falar, eu queria ouvir de vocês qual é a sensação. Porque isso é muito individual. A psicologia, para vocês entenderem, não sei se vocês já ouviram falar da psicologia, ela está sendo muito falada recentemente, né? Ainda mais depois da pandemia, de tudo que a gente passou. Mas a psicologia, ela vem explicar e estudar o comportamento humano. Então ela estuda padrões, sabe? A gente não é igual, mas a gente se comporta muito parecido, né? Você vê que a gente fala uma coisa, Ah, eu também faço dessa forma. Ah, eu também faço isso. Então a psicologia estuda padrões de comportamento, de pensamento, de agir. Então, por exemplo, vocês sabiam que fazer o bem age no nosso cérebro da mesma maneira, é como se fosse um vício, que é no sistema de recompensa. Mas olha que interessante. Ao invés de ser um vício negativo, por exemplo, poderia ser um vício de uma bebida, que poderia ser um vício de algo ilícito, ou algo que faria mal ao nosso corpo, algo que faria mal a gente mesmo. O vício de fazer o bem, olha como é que ele recompensa o nosso organismo, porque o cérebro, ele entende que isso é algo bom, aí ele libera o neurotransmissor da dopamina, ele fala, olha, isso aqui é interessante, faz de novo. Aí ele manda isso pra você. Aí você fala, nossa, vou doar de novo. E dá pra ver o quanto contagiante é quando você gosta dessa causa, e tem tudo a ver com a recompensa. Olha como é que a gente fica viciado, e é um vício positivo nesse sentido do cérebro, porque ele quer uma recompensa novamente, fazer o bem. Porque você sente, nossa, que sensação gostosa, eu me senti bem de ter doado, como o Néstor falou. A gente faz num ato de, ah, eu quero ser bom pro próximo. Mas se você não tiver essa pensação, você pode fazer com você também, não tem problema não, não tá errado não. Você pode soar com o egoísmo, mas não é egoísmo não, porque você vai estar fazendo um ato de bondade, você vai estar doando o seu tempo, você vai estar doando o seu sangue, e você vai estar ganhando algo em troca, que vai ser essa sensação de bem-estar. Inclusive, as pessoas que tendem a doar o seu tempo, praticar o bem, elas têm menos tendência de ter depressão, de terem doenças mais graves relacionadas à mente. Por quê? Porque a tendência é que elas tenham uma visão mais otimista da vida. Não quer dizer que a depressão e outras doenças não, seja só isso, porque é uma doença muito complexa, envolve outros fatores, sem dúvida que é bem abrangente. Mas quando você muda a visão e a perspectiva, você se torna mais otimista. Vocês percebem? Quando você vai doar sangue, você, por exemplo, desenvolve mais a empatia, como o nosso colega falou. Poxa, o fulano de tal tá tão ruim. Nossa, eu tenho reclamado tanto dos meus problemas, e ele tá em cima de uma cama. Não que você vai diminuir o seu problema. Não é pra você falar assim, nossa, meus problemas não servem de nada. Não é isso. Mas é pra você falar, Será que eu poderia pensar diferente sobre os meus problemas? Porque tal pessoa tá passando por tal coisa, e ela tá encarando diferente. Então talvez eu possa encarar também. Né? Então gera essa questão da empatia, de se colocar algum lugar do outro. Outra coisa de fazer o voluntário, de fazer o bem, é essa socialização. Então é muito interessante pra quem esteja no processo de se isolar, se vocês conhecerem alguém da família que tá mais assim, encristecido, num humor mais deprimido, tenta trazer pra doação de sangue, tenta trazer pra outra coisa, envolve essa pessoa, porque aí ela vai, ah, vai na van conversando com alguém, começa a desabafar aqui, começa a falar ali. Essa socialização, ela é importante, porque nós seres humanos, a gente não foi feito pra ficar sozinhos. A gente não foi feito. Então a gente precisa do outro ser humano. A gente depende, isso daí, a gente tenta negar o tempo todo, mas a gente depende do outro ser humano. Então, essa socialização é importante também, né? Uma coisa muito importante também, é que quando a gente pratica o bem, a gente alivia o estresse. Tem alguém estressado aí, que trabalha com alguma coisa estressante, não sei quais são os trabalhos de vocês, eu não conheço muito bem o Osório, só fui lá uma vez. Mas assim, quem trabalha ali no lugar muito estressante, praticar o bem de vez em quando, vem essa sensação do prazer, que é isso que eu falei, da recompensa. Então você sente um alívio de, nossa, que sensação boa. Então por isso que se envolver em causas sociais, você vai fazer pelo próximo, claro que você vai, né? Mas também você vai fazer por você, então que ótimo, todo mundo ganha, não só uma pessoa ganha, não, todo mundo ganha. E que bom, né? Então você gera essa, essa, esse alívio do estresse também. Então, pessoas muito estressadas, se você conhecer alguém também, já leva tipo, vamos lá, dar sangue. Como o Destão falou, alivia um pouco, inclusive também, o seu sangue estiver muito grosso, Dá uma, uma higienada ali, né? 24 horas já repõe o sangue que foi, foi retirado, né? Então é muito importante. Ah, o check-up também, né, Nestor? Quando você faz o exame, você ainda ganha o check-up, porque eles vão analisar todo o seu sangue, então olha que beleza, né? Vai ser analisado. Então tem vários ganhos também, quanto a isso, né? Vocês, eu falei sobre empatia, mas vocês sabem, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? De você conseguir se colocar, entender que o outro está sofrendo, mas gente, não absorver o sofrimento do outro, né? Que às vezes a gente fica tanto, as pessoas que tem, é isso que tem um lado ruim, né? A pessoa que quer fazer muito bem, aí esses doadores, né? Como nós, eu digo nós, porque eu também estou incluída, a Janiel, a gente se envolve demais nessa causa, aí daqui a pouco a gente está, né? Envolvida demais e acaba sofrendo. Então a gente tem que ter cuidado com a empatia, a empatia é boa para se colocar no lugar dela, mas a gente também tem que ter compaixão, que é diferente da empatia. A compaixão é transformar esse amor em ação. Então o nome já é diferente, não é só você se colocar no lugar da pessoa, é você mover. Ah, eu gosto de fulano de tal, fulano de tal, poxa, tá tão triste. Vamos doar sangue, vamos doar sangue, que você vai se movimentar, você está precisando sair de casa, vamos lá em Friburro, dar uma volta, nem que seja para ir ver enfermeiro, enfermeiro de lá, para dar uma oxigenada, sair de uma galena, que eu brinco, né gente, que eu morei em Macaé, em União, eu também era muito magra, quase que também não passei, na época, agora não, eu acho que eu tinha 52 quilos, foi assim, por 3 quilos, e a gente nessa expectativa de doar, ainda bem, ainda mais com a nossa causa, de querer muito isso, e aí, eu voltei com a sensação de utilidade, eu acho que, sabe essa palavra, ficou muito na minha cabeça, nossa, como que eu posso ser útil, apenas com o meu sangue, que eu nem vejo, e na época, eu era nova, eu nem estava, eu nem tinha concluído a psicologia ainda, né, eu concluí em 2015, então já tem bastante tempo, que eu já, com a doação de sangue, eu saí com a sensação, de utilidade, aí, para para pensar, uma coisa que a gente não olha, que está correndo aqui, nas nossas veias, e às vezes, a gente se para no nosso dia, se questionando, da nossa capacidade, da nossa utilidade, a gente se cobra, de fazer coisas, às vezes, que nem tem tanta utilidade, assim, e aí, a gente tem uma coisa, dentro da gente, que vai ser útil, para salvar a vida do outro, que é muito mais importante, do que às vezes, a gente está se cobrando, de fazer uma tarefa, perfeitamente, e aí, me deu esse estalo, nesse dia, que eu doei o sangue, eu coloquei na minha cabeça, que era isso, que eu precisava fazer, que eu tinha, essa causa, né, eu não consigo doar sempre, porque tem alguns impeditivos, que nós mulheres, acabamos tendo, né, mas a minha vontade, de estar sempre, então, eu achei maravilhosa, eu ia falar, só a última coisa mesmo, que é sobre aceitação, e valorização, que é a autovalorização, a gente, esse ato de bondade, deveria e deve ser, muito valorizado, tanto pela sociedade, quanto sobre nós mesmo, você precisa se sentir, super valorizado, porque quem faz o bem, precisa ser exaltado, sim, e como o Nestor falou, eu acho que não tem, que ter vergonha, de falar quem criou, eu não tenho vergonha, de falar que sou doadora, eu divulgo, em todas as minhas redes sociais, todo ano, que é doador, eu acho que vocês, deveriam falar, batendo o peito, que é doador, sim, e se a pessoa, achar que é vaidade, que não é, eu particularmente, não tenho nada, com isso, a pessoa acha, o que ela quiser, porque a gente, precisa desconstruir, essa ideia, isso tem que ser falado, para as pessoas, sabe, elas tem que querer, ser assim, elas tem que querer, falar, nossa, eu quero ser doadora também, sabe, ah, isso é legal, isso tem que vir à tona, porque, parece legal, ficar, por exemplo, bebendo, mas não é legal, se é doador, como assim, vamos, a gente precisa mudar, aí um pouco o estigma da sociedade, então, a autovalorização, e a autoaceitação, vem disso que você falou, será que os valores da sociedade, estão mudando? Aí, vem o questionamento todo, né, a psicologia, entra nessa questão dos valores, entendeu, será que os valores, de vocês que estão aqui, são eles, de fazer a bondade, de ajudar o próximo, mas, às vezes, os valores das outras pessoas, que não conseguiram, não despertaram para isso ainda, é porque ainda não tem esse valor, mas a pessoa pode ter, ou às vezes a pessoa não vai ter, aí, isso é individual, a gente pode plantar a sementinha no outro, e falar, olha, dou, porque você vai ganhar recompensa dentro de você, você vai se sentir bem, bem estar, qualidade de vida, diminui o estresse, você vai desenvolver empatia, tudo isso que eu falei, mas, é uma escolha, né, pode falar. Eu quero falar, uma coisa importante, a palavra do que ele falou, muito importante o que ele falou, e quero parabenizar todos que estão envolvidos nessa campanha, que é muito importante, uma pergunta, eu tenho um filho com 35 anos, que toma insulina, ele tem vontade de ser doador, quero saber se pode, se tem alguém que possa me dar essa informação, não pode, obrigado, mas ele pode ajudar a divulgar, pode comprar ideia, né, mas eu não tenho dúvida, depois dessa palestra, há poucos tempos, já começou a trabalhar assim, mas depois dessa palestra tão bonita, de hoje, que está acontecendo aqui nessa cama, no municipal Santa Maria Magdalena, com certeza, vai aparecer muitas pessoas, a partir de hoje, vai ter a doação, vendo esse movimento tão bonito, que as pessoas estão se colocando, pensando mais na vida dos outros, que ele não, nossa, o próximo, doação e doadio, com certeza, eu tenho certeza, não é uma protagonista, que ele é doação, e é isso, né, gente, é o sentimento de pertencimento, agora, eu tenho certeza, quando vocês passarem na rua, a gente vai se olhar, nossa, é doador, é doadora, a gente vai se identificar, sim, porque quando você faz parte, de algo em comum, com alguém, a gente tem essa sensação, de pertencimento, ah, eu pertenço, por exemplo, ao trabalho, eu conheço a pessoa do trabalho, ou da igreja, então, você pertence àquele lugar, quando você é doador, você se une a essa corrente, então, você se une a essas pessoas também, então, quando a gente se encontrar, nossa, doador, doador, já se identificou, você cria essa intimidade com a pessoa, então, olha que ganho que a gente tem, emocional também, então, eu espero que vocês consigam divulgar essa sementinha, e parabéns por vocês terem tido essa coragem de fazer, porque, e uma coisa, gente, que eu como psicóloga, eu enfrento, muita gente tem medo da doação, porque muita gente sofre de ansiedade, por conta da agulha, por conta do sangue, então, infelizmente, muita gente quer doar, gosta de doar, gente, eu amo borboleta, tá, sou interrompida, eu não vou rolar, isso, pra minha espiritualidade, tá, então, é maravilhoso, é, é, e, 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 e todo, muita gente quer doar, mas não consegue, então, se a pessoa não conseguir doar, reentender, pode ficar tranquila, fica tranquila, é, é, a gente matou ali, a gente doar e dança, é, então, muita gente não consegue, mas assim, é, parabéns pra vocês que conseguiram doar, que estão nessa causa, né, e, eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês, se sentirem melhor na vida de vocês, mais felizes, e façam mais, mais coisas, o que é um vício, né, e a gente se sente até empolgado de falar, você vê que, a gente se empolga mesmo, né, e eu queria agradecer de vocês, no ouvido, vocês estarem aqui, é, eu ainda percebo, que as pessoas ficam um pouco envergonhadas ainda, desse, dessa situação aqui, de palestra, de estar aqui, eu não sei porquê, que elas ficam envergonhadas, mas, espero que nas outras locações, é, não sei, se a gente possa ir no distrito também, ao invés dos distritos, filhos, a gente possa ir, sei lá, pra estar em contato, mas eu queria agradecer vocês, por vocês no ouvido, espero que alguma coisa de bom aí, verificada com vocês, e é isso, muito obrigada, tá, tá, Obrigada.